... ... Não, não vire assim não. Não? Só vire assim. Tá focando bem no seu rosto. Ahhhh... Tudo isso, entendeu? Deixa eu ver como.. Para de gravar Amigos e amigas da Debrinha Vamos apresentar aqui pra vocês a melhor loja dessa Austrália Tá bom? Que chama o que? Camarte Então, amigos, eu vou fazer um tour aqui pela sua loja com vocês Eu vou mostrar pra vocês o que tem de legal pra você comprar aqui O que você tem que comprar, toda a casa tem Você vai na casa e as pessoas falam assim, tem isso daí do Camarte Ah, eu comprei no Camarte, também paguei baratíssimo Então, o que mais eu vou mostrar aqui pra vocês hoje E, aliás, também vou mostrar como é que eu compro a roupa aqui pra você ser clean Pra você não ficar gastando sua roupinha bonita aí, tá, gente? É isso, eu tô aqui com o especial de Páscoa, como vocês podem ver Quanto vocês chutam o que custa um liquidificador aqui na Austrália, amigos? 29 dólares, amigos, botou um liquidificadorzão aqui, ó 69 dólares, eu compro um Airfryer aqui na Austrália Tipo, não é Airfryer mesmo, mas acho que quer um galho, né? Micro-ondas também, amigos, micro-ondas, 48 dólares Eu acho que o que eu mais gosto aqui é essa chaleira Ai, a mãe tá atrás da chaleira, mas era 12 dólares, essa aqui que eu tenho na minha casa, ó Mas foi 12 dólares que eu paguei, tá 15 hoje Mas tem outras mais bonitinhas até, porque... Mas enfim... Olha essa daqui de Candy Color, coisa mais linda Amigas Cleaners, cheguei numa sessão aqui especialzíssima Tipo, tem isso aqui Que é um mop muito legal Que você, tipo, coloca o produto aqui Aí você passa no chão Tipo, como se fosse, tipo, um pano que você passa no chão, sabe? Chama spray for a mop E custa, não sei o preço Eu acho que deve ser uns 10 ou 15 dólares no máximo Não deve ser mais que isso, não Parece ser bem legal Mas, tipo, pra casa Monsurro não é muito legal isso aqui, não Escreve mais pra casa mais limpinha, assim, tá? E tem várias cores de cleaner aqui, tipo, vassoura Tem outro tipo de mop, esse mop aqui é horrível, não compre Que isso aqui não é bom mesmo Tá focando, meninas? Tem outras cores também que tem mop Esse mop aqui também parece legalzinho aqui, ó Panador Panador Muita gente odeia Mas é bonzinho, principalmente pra você tirar a cor de trás da televisão, assim, ó Maravilhoso Olha o ferro de passar Muito bom Tchau, tchau E mas essa cadeira é super hipster, entendeu? R$39,00 Como que é? Príncipe de Débora Coelha As bolhas de casa piram isso aqui, gente Tipo, é muito barato, entendeu? Na real, isso aqui é cama de penteiro Mas, tipo, tá muito barato Tá R$9,00 Caralho Ó, agora essas aqui Que são um pouquinho mais ajeitadinhas, né? Aqui o preço tá ótimo Take me away, take me away Tentando No secret plans To sweet escape Take me away Basicamente, você consegue fazer sua casa inteira aqui no cabate Com um preço super acessível Esse negócio de pôr no sapato aqui também é ótimo É bom esse negócio aqui Vamos na melhor parte da Austrália Que é, tipo, da Austrália Melhor parte do Camargo Que é a decoração do Camargo Que é a decoração do Camargo Que eu tô com tudo que tem Tá focando, menina Que é a decoração do Camargo Que é a decoração do Camargo Coisa pra Cachorinho Coisa pra Cachorinho Nossa senhora Vou tirar o de fora Porque tem coisa pra passagem Mas olha esses caminhos aqui Que de gatinho Que coisa mais linda Olha esse aqui Olha Meu Deus do céu, que fofinho Cuidado do Camargo Que fofinho Que fofinho Nossa, eu sei o que ele vai ter um gato Olha esse cinturinho aqui Olha esse cinturinho aqui Olha esse cinturinho aqui Coitado do seu cachorro Nossa, eu super comprei Cinturinho Não é assim É que minha calcinha aqui não é uma coisa pra você encontrar Porque eu vou mostrar qual você tem Você vai parecer uma avó Ah não, sei o que você goste Se você gosta de fazer um avô, você vai dar essas calcinhas de preço E assim, são 3 por 11 dólares Essa aqui tá por 10, é uma maravilha, mais em conta Parece tipo, calcinhas de bundas, né? Mas essa aqui tá meio bundudinha, tá vendo? Deve ser confortável, nunca comprei com isso, mas deve ser confortável Cofinha, inverno, 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 inverno A gente percebe que o inverno aqui é osso, porque as meias são bem grossas E é bem grossas mesmo Eu gosto das calcinhas de shorts aqui, nossa! Eu acho que por essa situação aqui, maravilhosa, todas as meninas vão sentar, tá bom? Porque quando eu vim aqui pela primeira vez, eu fiquei tipo, com um brilho no olho Eu fiquei uma preocupada Igual você tá agora Igual eu tô agora, porque eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês, meus amores E aí tipo, eu vi maquiagem, tipo, por um preço muito acessível Tipo, pincelos e maquiagem e coisa fofinha, sabe? Eu nunca acreditei que eu consegui passar coisa fofinha pra um preço legal, entendeu? Tipo, pente com papelos, tipo, coca de banho Você consegue fazer, tipo, tudo aqui no Camargo Você consegue comprar tudo aqui Eu, quando eu venho aqui, eu fico, tipo, 3 horas na minha loja Faz questão de rodar todos os setores E tem tudo, isso é muito difícil Eu gosto muito dessa marca de maquiagem Porque ela é uma marca de maquiagem acessível E eu já usei, então eu sei com boa As outras eu já usei muito bem Uma coisa muito importante na Austrália, Luminas Pra você não ficar com rugas Entendeu? Você compra isso aqui, ó As mais 50, para costos Por 6 dólares Então, tipo, no Brasil, que é tipo, sei lá 50 reais num protetor Aqui custa 8 dólares Meninas, tem uma novidadesíssima aqui, ó Sabe aquela fóreo que vocês pagam? Tipo, 150 dólares, assim Que eu paguei, tá? Mas é... Enfim, tem aqui por 19 dólares Aqui, ó, a melhor imitação da fóreo Silicone Facial Cleanser E tem outras também, ó E aqui, ó, fãs, chapinha E olha esse fãs Chapinha Esse aqui também, chapinha Que não tem, qual já foi? Chapinha aqui, não Chapinha Tem quantas chapinhas? Tá 19 dólares, secador Esse caderno aqui não tem o preço dele Mas esse aqui debaixo tá 15 dólares Esse aqui, mas deve estar uns 30 Parece um pouquinho menor Acho que tinha... Aqui é uma coisa muito necessária Uma coisa necessaríssima Chuchinha pra cabelo Isso aqui não pode faltar na sua bolsa Amiga, sua cleaner Você tem que ter um negocinho desse daqui Porque, tipo, isso aqui é o que você mais vai perder na sua vida aqui na Austrália E aqui não é, tipo, vai vir, sei lá, sei lá quantos, vai vir 16 por 4 dólares, então é bem baratinho, ó. Fazer castigo, cabelo, pente esforço. Bem estilosa. Eu não sei como é que eu tô, Cláudia, eu realmente tô estilosa. Você, realmente tá linda, é uma coelhinha, parece o chapeleiro maluco. Let's go, girl. Tem várias coisas pra Omi também. É, também, acho que até mais assistiva ainda pra Omi, viu, gente, por isso é tipo, mas eu não vou gostar, eu até nem vou gostar com o jogo. Vou gostar com o só pra uma coelhada. Amigos, essa sessão aqui, a minha mãe, ela vai se jantar quando ela vier, porque isso aqui eu vou usar muito dança, tá bom, por preços acessíveis, acessíveis. Então, arroba mãe, eu acho que você vai amar vir aqui, porque você vai, tem várias bolsinhas aqui pra você, eu vou comprar quando você vier pra cá também, ó. Várias bolsinhas bonitinhas. Agora, mais uma, vamos chegar a uma parte legal aqui, que é roupa de academia que você vai usar pra trabalhar de climber. Tem muita legging, tipo, essas são um pouquinho mais caras, eu sei que tem umas um pouquinho mais baratas pra lá, mas essa eu tenho certeza que são um pouquinho de uma qualidade um pouquinho melhor, sabe? Fora as cores, que são bem legais. Fora as cores, que são bem legais, dá pra você escolher várias meninações de luxo e tal. Dá pra você comprar quem teve aqui também, então tem vários, tem um room esporte aqui, ó, da Everlast. Tem outras marcas aqui do Tamarco mesmo, eu já comprei algumas aqui, estão bem boas. E tipo, R$7,50, eu pago uma leve em bode, tudo. Então tem várias coisinhas básicas. A galera aqui faz muito esporte, né? Então, sim, exato. A galera aqui em Sydney, todo mundo ama fazer esporte, principalmente aqui em Bundai Beach. A onda aqui tá boa, Clodinha? Tá ótima. Tá bonita. Principalmente aqui em Bundai, onde a gente tá, a galera ama fazer academia, ama ter um corpo malhado, sarado. Assim, ó, esse corpite, assim, ó. Tem uma panturrilha aqui, ó. Ó, não tô... Mas é, então se você quer ficar fitness, é que é um ótimo lugar pra você comprar roupinhas baratas, então você ficar fitness e ainda trabalhar de clínica se você quiser, amigos. É isso aí. Música Amigas que fazem yoga, eu acho que tem vários messes, que tem aqui R$8,00, então tipo, essa aqui é absurda, barata. Aqui é legal. Olha só, esse que eu fazia aqui, R$15,00 do Fine Fun, eu também acho que sempre quis comprar esse aqui, na real, acho mal legal. Olha só, olha essas outras aqui, deve ser mais legal ainda. Essa aqui de fã, acho que boa, tem um cajota, mas aqui, ó, sem conta, hein? Puxa, achei bonitinha, ela não gostaria dessa aqui. Coisinha de espote pra criança também. Galera, isso tem fio aí, não é? Ó, tem um negócio muito legal, olha essas coisinhas aqui, aqui mesmo. Vamos mostrar o trânsito de chocolate aqui pra galera, vamos mostrar? Vamos mostrar o que a gente engordou aqui, que nem uma louca! Linde, tipo, R$4,00, meus amores. Ó, foca nos R$4,00 aqui, foca aqui, foca aqui. Cara, isso tem coisa de ovinho, com coelhinho, com não sei o que. O meu favorito, o meu veneno é esse aqui, é o Kinder Ovo, tá? Eu amo esse negócio aqui. Tem até o Kinder Ovo ali, ó. O meu é o Perro Rocher. Ô, meu parro. Aqui, ó, tem o Kinder Ovo. Eu já comprei o meu, tá, meninas? Esse aqui é o Kinder Ovo da Barbie, eu ainda não abri. Tô esperando até a Páscoa. Ai, meu Deus. Tá combinando com essa blusa, seu Flamenguinho. Sou fã de Flamenguinho. E tem o vinho mesmo ali, ó, R$15,00. Quanto é, deve ir? R$15,00, caraca. Quanto tá convertendo pra galera? Não sei, acho que uns R$45,00. No máximo. Acho que é, uns R$3,00. É, menos até. Tanto faz, mas isso aqui é muito barato. Com uns R$15,00. Meninas góticas, entendeu? Que gobernam os os cotunos, tá bom? Aqui temos. Inclusive, eu sempre fui louca pra comprar um desses. Eu sempre fui louca pra comprar esse aqui. Eu achei esse lindo. Eu achei muito bonitinho mesmo. Também tem esses aqui. Esse aqui também de botinho, a coisa mais fofa. Só que, tipo, eu na real, eu tenho um negócio com safado, entendeu? Só um tênis. Como vocês podem ver. Então, cadrinha tem um... Eu recomendo. Eu gosto de safado, eu recomendo. Fazer aqui, ai meu Deus. Aqui, ó. Coelhinha. Coelhinha. Gente, isso aqui, se ficar quentinho no inverno, é uma benção. Olha esse ursinho pelo ar aqui. 12 dólares. Vocês estão entendendo o quanto de frio que faz aqui? Não, cara. Eu acho que a maior enganação que falaram pra mim da Austrália aqui foi faz muito calor. Deve fazer calor assim, Queensland, né? Outros lugares aqui. Porque aqui em cima, meus amores, sabe que faz frio? Hoje, inclusive, tá fazendo 20 graus, tá chovendo. E vai fazer 14 graus de noite, tá? Não é bobeira, não. A revolta das pessoas que não gostam de frio. Não, não gostam de frio. Pra mim, eu vivia no verão. Ai, que saia mais fofinho. Porque saia forte, sei lá. Fores, leg barata, R$5,50. Olha que maravilha. Vou botar aqui o leg. Muito baratinho. O tecido, tipo, também é super bonzinho. Tipo, quando você passa, eu morro assim, ó. Maciozinho, é o algodão mesmo. Acho bom. Então, pra você não ficar gastando suas roupinhas lindas, de rolê, entendeu? Pra fazer trabalho duro. Você vem aqui e compra uma leg dessa, né, amiga? Se machar de cães. Aí você vem aqui e compra outra. Fica só R$5,50. Bora aqui. Bora aqui. A rica. Tem várias blusinhas basicinhas também. Eu acho que eu usava muito essas quando era cleaner. Principalmente, tipo, blusinhas assim, sabe? Não desse tamanho. Porque eu sou mais lá de mim. Mais, tipo, desse estilo aqui, sabe? Porque é uma roupinha, tipo, simples e que você parece arrumadinha, entendeu? Você não vai meio mulamba. Você vai bonitinha. Vai uma cleaner arrumadinha, entendeu? Eu acho importante isso. Inclusive, pra, tipo, só autoestima mesmo, sabe? Eu sempre fazia questão de fazer a mais maquiagem que eu passo hoje pra ir pra fazer cleaner, entendeu? Porque eu me sentia bem. Eu me olhava no espelho e falava assim que eu tô aqui limpando a minha cor de lugar, tá? Acho importantíssimo fazer isso. Então, você tá arrumadinha, você tá sentindo bem com você mesmo. Comprar umas roupinhas pra você trabalhar e se sentir bem com elas. Então, não vai mulamba, não vai de chinelo, sabe? Por mais que dê vontade. Por mais que dê vontade. Eu, tipo, levo se você quiser, né? Levo chinelo, levo chinelo. Por mais que dê vontade, sei lá, pra limpar o banheiro e tal. Mas eu sempre fazia de tempo, né? É isso. Tá chegando o friozinho. Mas eu também, eu super compraria isso aqui se tivesse eu ainda posto. Eu vou fazer. Ó, tipo, tô aqui. Eu compraria, olha só a minha cara isso aí. Nossa. É a cara dela, realmente. Eu realmente usaria isso aqui. Eu gostei, tá 5 dólares só. Também é só umas roupinhas, acho que tem alguma coisinha. Ah, eu gosto também. Acho elas bem poquinhas. Porque, tipo, essa já tinha batido o olho e tinha gostado. É, eu também. Tipo, cara, eu não sei. Eu gostei. Passando vergonha. Ó, essa é muito bonita. É, eu tô aqui. É, eu na verdade. É, eu tô aqui. Ó, é? Ó, me da! É, eu tô aqui. Tchau, tchau.